A Avon tem novidades incríveis para a nova revendedora que se juntar ao nosso time entre as campanhas 19 de 2017 e 6 de 2018. Agora, além do folheto grátis nas quatro primeiras campanhas dela na Avon, ela terá oportunidades extras que vão ajudá-la a desenvolver o seu negócio e crescer a cada campanha, conquistando cada vez mais clientes. Prontas para conhecer um novo caminho para brilhar na Avon? Para começar, a nova revendedora terá uma campanha a mais para vender e pagar o kit nova revendedora, porque ele passa a ser faturado e recebido com o segundo pedido. Além disso, a Avon vai enviar na primeira caixa o livro Conquiste, com informações completas sobre o kit. E santinhos que divulgam a atividade da revendedora, tudo para ajudá-la a conquistar mais clientes. Ou seja, ela terá mais tempo para se preparar, focar na revenda destes produtos e recuperar o investimento inicial do seu negócio. Mas as vantagens não param por aí. Se a revendedora vender todo o kit, a bolsa chique exclusiva Avon sai de graça. Não é demais? Para manter o pique nas vendas, além de aumentar o número de clientes e pedidos a cada campanha, a revendedora ainda terá ofertas exclusivas da sua terceira à sexta campanha na Avon, com lucratividade de até 80%. São oportunidades imperdíveis para ela adicionar ao seu pedido mínimo. Com a venda destas ofertas, ela conquista lucros incríveis e recebe prêmios grátis em toda a caixa. Assim vai ficar mais fácil revender. Quanto mais ofertas exclusivas a nova revendedora vender, mais clientes ela pode conquistar, com bons resultados logo no início do seu negócio. Consulte o material e saiba mais sobre as suas vantagens exclusivas. Programa Nova Revendedora Avon. Um novo plano para você crescer na Avon. Avon.